Eu me chamo Alexandre Dalmar e estou a apresentar duas imagens na exposição Voltar ao Olhar, onde o Criar habita, com a curadoria do João Terras e do José Maia. Estas duas imagens fazem parte do projeto de fotografia com o nome Pardo, que comecei logo no início de março e impus a este projeto duas limitações. A primeira limitação era a espacial. O trabalho fotográfico estava limitado à minha área de residência. A outra limitação era a temporal. O projeto teria de começar no início do confinamento e terminar no fim. Naquele momento de suspensão, interessava-me abordar a ideia de ausência, o isolamento e auto-isolamento. Queria perceber as estratégias que estavam a ser usadas no espaço público. Quais os métodos de salubridade que se estavam a utilizar como estratégia. Interessava-me registar estas estratégias, mas também criar as minhas num género de pseudoestratégias de sobrevivência e assim construir uma narrativa pouco clara entre o que é documental e ficcional. Este objeto que está no centro das imagens são sacos geotêxteis para evitar que o mar chegue a zonas residenciais ou equipamentos públicos. São altamente resistentes, que foram criados em 2015, mas de facto não funcionaram. A maré naquela zona de fã é muito forte e os sacos reventaram. O que estamos a ver são pequenos pesaços dos sacos que são dos gigantescos, que têm 40 ou 50 metros. Este simplesmente tem 2 ou 3. Hoje estes pedaços de sacos estão completamente revestidos de algas. Estão desprovidos de qualquer valor protetivo que tinham inicialmente. Agora há um saco ou um objeto que se vai moldando à medida do vento e das marés. Há a questão do invisível e do visível, ou melhor, o coberto e o descoberto, pois quando há maré cheia este objeto não se vê. E por fim há a ideia de movimento das águas da maré, que toma e devolve objetos da praia. O que me leva a pensar num género de ciclo renovador e purificador. Um género de eterno retorno essencial, que agora neste momento é tão importante.